Como de costume, bora aí responder as perguntas que apareceram aí no último vídeo. Teve um comentário de uma pessoa que falou o seguinte, que confia muito em mim e tal, mas que não entende como que eu tento divulgar a dieta flexível, que é uma coisa que não funciona, porque se funcionasse, os atletas pró estariam utilizando, sei lá, os caras profissionais. E eu até respondi aí, ele falou o seguinte, olha, você está precisando se informar mais, porque existem sim diversos, mas muitos atletas mesmo aí que utilizam dieta flexível, certo? Inclusive tem um cara que eu vou deixar aqui no link, ele vai estar aparecendo em breve aqui no canal, eu estou fechando uma parceria com ele, que é o Júlio Santana. Ele é atleta, ele compete há muito pouco tempo, mas ele tem um shape que muito provavelmente ele vai chegar aí na categoria pró. Eu vou até deixar o Instagram dele aqui para vocês verem o shape do cara. E ele é adepto da dieta flexível. E o shape dele é muito fora do comum. Outro exemplo, Caio Botura, também utiliza da dieta flexível, Gabriel Arones. Eu, eu nem considero eu como um bom exemplo, porque eu como bastante lixo, mas mesmo assim, utilizando da dieta flexível, eu ganhei, cara, foram 12 quilos de massa magra em 12 meses, ou seja, em um ano eu ganhei 12 quilos de massa magra, utilizando as técnicas que eu já expliquei aqui um milhão de vezes, que é de bulking e cutting. Beleza? Inclusive eu estou para fazer um vídeo aí sobre a dieta reversa, né? Que é o que a gente faz aí quando a gente está fazendo o processo de reversão. E vai ficar muito bacana esse vídeo, é uma coisa que me perguntam muito aqui. Então, você poderia listar aí, N mais N, sem contar o pessoal lá do desafio da dieta flexível, que foram mais de, nem sei quantos participantes, mas foram mais de 100, eu acho, e todos obtiveram excelentes resultados. Aqueles que eu mostrei aqui foram os melhores, de pessoas que já simplesmente utilizaram aquilo que foram visto, aquilo que foi visto, né, no livro de dieta flexível do Caio Botura. E outra, é igual eu falei, aqueles vídeos, meu, né, como montar a minha dieta, dividido em cinco partes, que eu também vou deixar passando aqui na tela final, ele é excelente, cara. Você com aquilo ali, você já consegue sair do ponto que você está com certeza, você vai ter excelentes resultados, foi tudo que eu fiz. E tudo... é o gato ali, tá? E tudo que várias pessoas que eu conheço, que aplicaram o que eu ensinei e mudaram de vida. Você, ô, eu direto posto o print lá nas histórias do meu Instagram, é todo dia, tem gente me mandando foto e depoimento de shape de antes e depois, só utilizando o que eu ensino, beleza? E o conteúdo que tem no livro do Caio Botura, auxilia sim as pessoas que querem aprofundar mais os conhecimentos aí no dieta flexível, e pode ver nos comentários. Pessoas que compraram o livro, realmente parece que o Caio Botura está conversando com você, o livro é muito bom sim. E teve algumas pessoas que perguntaram, o valor do livro, se eu não me engano, é 60 reais mais ou menos. E com o desconto, ele cai para 53 reais. Aí você pensa assim... Porra! O que você está fazendo aí? Você está fazendo bagunça. É... Miau! Miau! Estou fazendo bagunça. Estou fazendo bagunça. Hum, 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 hum. É... Então, quando o desconto cai para mais ou menos aí 53 reais, aí você pensa assim, 53 reais é muito dinheiro. Realmente, cara, 53 reais não é pouco dinheiro não, se você for parar para pensar, mas depende do que esses 53 reais aí vão te trazer de retorno. Certo? Por quê? Porque se você, por exemplo, dividir isso aí em três vezes, vai dar três vezes aí de 19 reais. Não. Três vezes aí, mais ou menos de 18 reais. Aí você pensa, três meses. Com certeza, se você seguir o que está falando no livro, nesses três meses, você já vai ver a diferença absurda no seu corpo. Por quê? Com dois meses, olha o que o pessoal conseguiu fazer lá, no desafio da dieta flexível, para ganhar mil reais. E outra, o Caio Botura está para fazer outro desafio aí de quem comprou esse livro. Então, para você concorrer e poder participar desse desafio, vai ser um desafio mais voltado para a Booking. Então, se você tem interesse, você precisa de adquirir o livro. Igual eu falei, você não precisa do livro para nada, tá? Mas o livro tem muita informação, sim, e é embasado em artigo científico. Que muitas vezes, mesmo aqui no meu canal, apesar de eu falar tudo baseado em artigo e tal, eu não deixo tão explícito. Então, lá está muito mais explícito. Tem muito detalhe que não tem aqui no canal, por exemplo. É claro que meu canal ainda é novo, gente. Meu canal tem oito meses. Eu só tenho 60 vídeos. Todos informativos, mas só tenho 60 vídeos. Com o tempo, eu vou poder abordar todos os temas que existem, mas meu canal ainda é muito pequeno. Então, tem muito tema ainda que eu preciso abordar. Entendeu? Então, e tem mais uma coisa também. Essa camisa aqui da PowerFood, que o pessoal direto pede, cara, compras acima de 200 reais, lá no site da centralfit.com.br. O link também vai estar aqui na descrição. Então, se você comprar acima de 200 reais, você ganha essa camisa aqui. Essa camisa custa mais de 50 reais. Você ganha ela, ganha frete grátis. Por exemplo, se você pegar lá o combo do Gorgonode, que vem com albumina de 500 gramas da linha Monster, whey protein da linha Monster também, que é o top de linha da PowerFoods, e ainda uma creatina, que são os suplementos que eu acho essenciais. Certo? Então, vamos supor, isso aí dá 151 reais. Se você comprar, por exemplo, uma glutamina, já dá 200 reais. É melhor do que você pagar o frete separado. Vamos supor, se você for comprar lá de 151 reais, você vai ter que pagar uns 20 reais de frete. 171 reais, beleza? Agora, se você comprar e passar de 200 reais, você ganha frete grátis. Entendeu? E é lógico, esse valor também, você pode dividir lá qualquer coisa. Mas eu estou falando o seguinte, é oportunidade aí para você ganhar essa camisa e ainda, de quebra, você ganha uma coqueteleira da PowerFoods. Beleza? Então, eu estou falando isso aqui mais como um recado mesmo. Porque tem muita gente que quer ganhar essa camisa. Essa camisa, eu acho ela legal pra caramba, porque ela tem capuz, né? E é regata. Eu acho ela massa pra caramba. Ela é muito bonita mesmo. O material dela é muito bom. E o boné, eu ganhei da PowerFoods, né? Mas esse aqui, vou olhar com o pessoal se a gente consegue fazer um sorteio de um. Mas eu esperei muito pra ter esse aqui. Eu sempre quis ter o boné, porque eu uso muito o boné. Beleza? Então, dieta flexível funciona? Claro que funciona. Mas vai depender se você vai seguir a risca. Imagina que você vai ganhar mil reais se você tiver o melhor resultado. Foi isso que o pessoal lá fez. Você imagina, você acha que as pessoas que não ganharam os mil reais lá, arrependeram do que fizeram? Elas deram o melhor de si simplesmente pra ganhar mil reais. Mas quando ela chegou no final, o resultado dela foi excelente, porque ela queria ganhar. Ela fez uma disputa com ela mesma. Então, tenta fazer isso. Entendeu? Imagina que tá valendo mil reais aí. Beleza? Então, só depende de você mudar de vida. O último vídeo foi pra isso. Foi pra você aprender a mudar de vida. Não adianta ficar aqui pedindo dicas. É, é que tá morfo. O que eu tenho que comer? Cara, você tem que tomar vergonha na cara. Ir lá e aprender como é que faz a sua dieta. Estudar. E pronto, você vai ter resultado. Quando eu também ficava perguntando demais, querendo dica, é dica. Dica, cara. Você não vai sair do lugar nunca. Você precisa de informação, você precisa de conhecimento. Você fica pedindo dica, é dica pra quem tá gordinho. É dica... Cara, quem dá dica é blogueira. Essas blogueirinhas aí que vêm de ilusão. Se você tá querendo isso aí, cara, você tá no canal errado. Beleza? Tamo junto aí. Valeu.